Música 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 Vou à frente todos os dias Para ver o meu amor Se assim há muitas alegrias Seja em que hora foi Lourdes e água vão correndo Essa brisa do Senhor E em vestes vamos enchendo A brilhado o nosso amor São João Casamenteiro Foi o primeiro ir a nossa vida E quando nos visitou Só se consolou E disse que a água rica Fregues e a piturisca Com água fresca Na bica a correr E até as nossas donzelas Ficam mais belas 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 Aplausos 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 Ai, que mulher, tu já és assim, com bastante americans, que vai ter mudado. Pode cantar, chica, morre, só me pôr, sem sequer poder dançar, só vem gol. Ai, que mulher, tu já és assim, com bastante americans, que vai ter mudado. Pode cantar, chica, morre, só me pôr, sem sequer poder dançar, só vem gol. Aplausos 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 Música 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 E o coração não se cega Com este imenso mar de gente A vila está radiante Perfilante a novidade Canta a festa delirante A petismo bem picante E se queja na visada Com este apaixonado Por isso estamos na lua Vamos dar e caminhar Os tritanos estão passados E a festa continua Vito e vaga pela proa Em terra e no canal Pelas reiras para perto Mas o povo faz crescer E a festa continua E a festa continua Aplausos 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 Obrigado.